Você gosta de tubarões e quer saber mais sobre eles? Você está no lugar certo! Os tubarões, predadores magníficos dos oceanos, têm sido fontes de fascínio e, em alguns casos, mal entendidos. Vamos explorar alguns fatos curiosos sobre esses incríveis habitantes marinhos. 1. Diversidade impressionante Os tubarões formam uma família diversificada, com mais de 500 espécies identificadas. Desde o pequeno tubarão-lanterna até o majestoso tubarão-baleia, essa variedade destaca-se na complexidade do reino marinho. 2. Sentidos aficados Equipados com sentidos aguçados, os tubarões podem detectar sinais elétricos minúsculos, perceber vibrações na água e possuem uma visão noturna impressionante. Essas habilidades sensoriais fazem deles predadores supremos em seus ecossistemas. 3. Mitos desafiados Apesar da reputação infundada de serem máquinas de matar, a maioria dos tubarões é inofensiva para os humanos. Os encontros acidentais geralmente ocorrem devido a confusões, e os ataques são extremamente raros. 4. Reprodução surpreendente Os tubarões adotam uma variedade de estratégias reprodutivas. Algumas espécies colocam ovos, enquanto outras dão à luz filhotes totalmente formados. Algumas fêmeas podem até mesmo reproduzir-se sem a necessidade de um macho, por meio de um fenômeno chamado partenogênese. 5. Longevidade e resistência Alguns tubarões vivem incrivelmente por várias décadas. O tubarão da Groenlândia, por exemplo, pode viver mais de 400 anos. Além disso, muitas espécies têm uma capacidade surpreendente de se recuperar de ferimentos, incluindo a amputação de barbatanas. 6. De importância para os ecossistemas Tubarões desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos como controladores populacionais. Sua presença ajuda a manter o equilíbrio ecológico, controlando as populações de presas e removendo indivíduos doentes ou fracos. 7. Conservação necessária Embora alguns tubarões estejam em perigo de extinção devido à pesca descontrolada e captura acidental, esforços significativos estão sendo feitos para promover a conservação. Proteger esses predadores marinhos é crucial para manter a saúde dos oceanos. Em última análise, a compreensão e apreciação dos tubarões como elementos vitais dos ecossistemas marinhos são fundamentais para preservar a biodiversidade e garantir a coexistência pacífica entre esses magníficos predadores e os seres humanos. Existem mais de 500 espécies de tubarões, cada uma adaptada ao seu ambiente específico e exibindo uma variedade de características distintas. Aqui estão alguns tipos de tubarões notáveis. 1. Tubarão branco 2. Tubarão martelo 3. Tubarão tigre 4. Tubarão baleia 5. Tubarão azul Essas foram algumas das espécies mais populares. E se você gostou do vídeo não deixe de se inscrever, dar um gostei e ativar o sininho. Até mais e obrigado! Tchau!